Boa tarde e seja muito bem-vindo ao 1º Jornal de Sexta do mês de Março. É já na manhã do próximo domingo que acontece o 2º Passeio Rota da Amizade em todo o terreno. Uma iniciativa aberta à participação de jipes e de motos, dinamizada pelo Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda. Às 15h30 há prova de obstáculos. Falando ainda no Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, no próximo dia 26 vai ter lugar o 21º Festival de Acordeão. As inscrições estão abertas até sexta-feira da próxima semana, dia 10, e haverá 3 níveis de competição. Relembramos que continuam abertas as inscrições para o 5º Trailo Terras de Ancião, uma prova dinamizada pelos ANSI Bikers que acontece já no próximo dia 12. A competição abreja um trailo longo com cerca de 30 km de extensão e um trailo curto a rondar os 18. Paralelamente, também dá de correr uma caminhada ao longo de 14 km. Então, vamos lá! A 18ª edição dos Jogos Desportivos do Conselho está de volta já na manhã do próximo domingo. Com a realização do 2º Passeio de Cicloturismo. Desta vez, a organização está a cargo da Associação Local da Torre de Valde-Todos, em parceria com o município. Já começou na Biblioteca Municipal de Ancião uma formação sobre encadrenação, dinamizada em parceria com o CEARTE, Centro de Formação Profissional do Artesanato. São cerca de 15 os formantes que estão a participar nesta iniciativa, que irá prolongar-se ao longo das próximas semanas. Quanto a notícias sobre o Conselho, antes de nos despedirmos, resta deixar-lhe as temperaturas que se prevêem fazer sentir a Ancião amanhã e domingo. E agora sim, é tudo. Tenha um excelente fim de semana e volta ao nosso encontro na próxima sexta-feira. Até lá!